Bom, vamos falar um pouco do historio. Super homenagens, emoções fortes. O que você diria do historio, do que você viu dele, conviveu com ele? Cavalo ímpar, de importância grande, muito grande do Pipismo da Bahia. Eu tenho 35 anos que eu pratico esporte. O Pipismo da Bahia tiveram poucos cavalos inesquecíveis nesse tempo. Eu coloco o historio como um dos quatro principais cavalos que tiveram aqui. Sem dúvida nenhuma, um cavalo de importância nacional e que conquistou grandes resultados. E deu muita alegria para todos os praticantes do esporte e para a família Schwing. Cavaleiro, amazona e cavalo acabam ficando um só, formando um conjunto. O que dizer do conjunto livre e historio? É um conjunto que se entrosava muito bem, de muita harmonia, de muita cumplicidade. De muita beleza, muita elegância, muita eficiência. Todas essas palavras acho que caracterizam bem esse conjunto que ficou na história do Pipismo do Bahia, sem dúvida. Perder um animal, um cavalo como o historio, é como perder um parente? É como se fosse um filho, um irmão? Sem dúvida, a gente vai adquirindo um carinho enorme, principalmente quando tem uma receptosidade de grandes resultados, de grandes alegrias que o animal desse proporcionou para o cavaleiro e para a amazona. Então, sem dúvida, a gente cada dia vai se apegando e, enfim, é um membro da família. E com o tal, a dor é muito grande dessa ausência. O que dizer para a Lívia nesse momento? Qual o conforto? Eu digo para ela que eu já passei por coisa, bastante dor também em relação a essa vida aí, porque eu perdi grandes cavalos. E que ela tem que continuar apostando no esporte, apostando na carreira dela, investindo e se dedicando, como ela é uma menina muito dedicada ao esporte, gosta, pratica. E que ela vai ter, se Deus quiser, ela vai ter outros cavalos importantes, como o historio foi para ela. Justa homenagem hoje? Sem dúvida nenhuma. Muito justa e muito digna.